Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Já parou para pensar como é o processo de produção das coisas mais comuns do nosso cotidiano? Por exemplo, você sabe como é feito o dinheiro? E o caviar? E aquele filé de salmão delicioso que a gente come nos restaurantes? Como eles são feitos? Vem comigo. Eu vou te mostrar alguns dos processos de produção mais incríveis do mundo. Para começar, vamos falar sobre o dinheiro brasileiro. Como muitos sabem, o dinheiro aqui no Brasil é fabricado pela Casa da Moeda, que fica no Rio de Janeiro. A produção das cédulas começa com a preparação da matéria-prima. O material que é usado para fazer as notas é tão, mas tão resistente que nem mesmo a água salgada do mar consegue estragá-lo com facilidade. No total, são necessários 12 dias para que as cédulas fiquem prontas. E para ter uma vida longa e ser extremamente resistente, passam por diversos processos. O papel é feito por três camadas sobrepostas. As camadas externas, geralmente, são de pasta de madeira. Já a lâmina do meio é 100% algodão. Ela é feita de linker, a fibra mais curta do algodão. E é exatamente essa camada do meio que recebe as principais medidas de segurança, que evitam ou, ao menos, dificultam a falsificação. Após o papel ser produzido e enviado para a Casa da Moeda, ele passa por uma série de rigorosas fiscalizações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Cada milímetro do papel é conferido e as balanças eletrônicas calculam o peso de cada folha. Além disso, microscópios conferem todas as fibras internas da estrutura do papel para que tudo saia como planejado. Depois, máquinas ainda conferem o tamanho dos poros do papel, aspereza, alvura, que é o aspecto branco do material, e opacidade. Como se não bastasse, existe a verificação do grau de dificuldade de se arrancar as fibras da superfície das amostras. Até a acidez do papel é um dos fatores analisados, já que se o valor dela não for exato, pode prejudicar a secagem da tinta que será impressa. Temos também algumas marcas de segurança. A filigrana, ou marca d'água, é escolhida pelo governo como uma medida de proteção. É feita em alto relevo através de um molde que comprime a pasta úmida de algodão, ainda no processo de fabricação. Pelo fato dessa marca ser protegida pelas lâminas exteriores, só é vista quando olhada contra a luz. Depois desse e de outros processos para garantir a segurança das cédulas, chega a hora de coloração. Ao todo, cerca de 17 tons são usados, com os dez primeiros sendo colocados na maior parte da nota, dando cores ao fundo. Depois, outras seis tonalidades são utilizadas em lugares específicos por um método chamado calcografia, que garante que a falsificação dos documentos seja extremamente complicada. A 17ª tinta usada na impressão é uma mistura de óxido de ferro. Pelo fato de ser magnetizada, a substância pode ser identificada por um dispositivo conhecido comercialmente como Dollar Test. Antes de serem aplicadas, as tintas são submetidas a 18 testes de laboratório para avaliar sua resistência. Após todo esse processo, as notas finalmente são revisadas, cortadas e embaladas. Você sabe o que é caviar? Como já dizia Zeca Pagodinho, nunca vi, não comi e só ouço falar. E de fato, meu amigo, eu aposto que a maioria nunca comeu caviar na vida, até porque se trata de um prato muito caro e que só é consumido por uma pequena parcela da população. Mas vem cá, sem fazer alusão à música do Zeca Pagodinho, você sabe o que é caviar? Seria uma massa? Um alimento exótico feito com frutas? Ou uma carne nobre? Hum, nada disso. Essa iguaria se refere às ovas de peixes. O caviar original é composto de ovas de esturjão, levemente salgadas, sem qualquer conservante, sendo dividida em quatro tipos, almas, beluga, oicietra e cévruga, variando em tamanho, cor, sabor e preço. Durante um bom tempo, a refeição causou um aumento considerável na caça ao esturjão, que começou a ser extinto justamente pela produção e comercialização do caviar. Isso porque a extração dos ovos é realizada com as fêmeas ainda vivas, pois as ovas não foram fertilizadas e depois que a fêmea morre, libera a toxina nas ovas, que as deixam impróprias para o consumo. Após serem retiradas, as ovas são peneiradas, lavadas, escorridas e triadas de acordo com a consistência, tamanho e cor. Cerca de 15 minutos depois da extração, elas precisam ser salgadas e, na sequência, levemente secas e acondicionadas em latas hermeticamente fechadas. Isso impede a entrada e saída de ar da embalagem. Cumprido esse ritual, o animal é morto e depois enviado para a produção e comercialização da carne. Mas então quer dizer que os esturjões precisam ser capturados na natureza? Não necessariamente. Existem fazendas que criam esses animais para a extração do caviar. Em uma propriedade do Uruguai, a reprodução dos esturjões é feita dentro de um galpão conhecido como incubadora. Pelo fato de apenas as fêmeas interessarem para a extração do caviar, os machos são descartados. Os peixinhos permanecem na incubadora por um tempo para ganhar resistência. Depois, são levados para tanques de engorda, onde ficam por cerca de um ano, recebendo uma ração feita na própria fazenda à base de farinha de peixe. Na represa do local, ficam as jaulas submersas com as fêmeas maiores e mais gordas do esturjão. A qualidade e a temperatura da água são fundamentais para o desenvolvimento dos peixes. Na hora certa do abate, as fêmeas são sedadas, o caviar é extraído e acontece o processo que eu citei anteriormente. Já em relação ao salmão ou salmão, aquele filé de peixe laranja muito conhecido no Brasil também tem um processo curioso. Você sabia que boa parte do salmão consumido por aqui é criado em cativeiro? O Chile é o segundo maior produtor do mundo, ficando atrás apenas da Noruega. De fato, esse peixe é oriundo de países das águas frias, como a própria Noruega, o Canadá e o Alasca. Fica parte de sua vida na água doce e outra na água salgada. Mas como no Chile não existe uma espécie de salmão nativo, eles criam duas espécies em cativeiro, o salmão do Atlântico, ou Salar, e o salmão do Pacífico, ou Corrocorro. Em cativeiro, as ovas ficam em um galpão a uma temperatura entre 4 e 8 graus. O salmão chega à fase alevino entre 50 e 100 dias. Tudo depende da temperatura da água. Ah, e toda essa fase inicial acontece no escuro, já que na natureza os ovos são colocados entre as pedras dos rios. No estágio seguinte, os alevinos são levados para um tanque, onde são bem alimentados e ficam em água limpa, que é trocada de hora em hora. E aqui vem a parte mais curiosa no processo de produção dessa iguaria. Você sabia que o salmão que a gente come, na verdade, não é laranja? Quando os alevinos recebem as primeiras refeições, uma delas é um pigmento que é responsável por deixar a carne daquela cor. A cor do salmão selvagem é laranja, porque come um crustáceo específico que faz a carne ficar assim. Porém, o animal do cativeiro não tem acesso a esse crustáceo. Por isso, é dado um pigmento chamado astaxantina. E pode ficar tranquilo, porque esse pigmento não é tóxico e não muda qualquer aspecto da carne, como o cheiro, apenas a cor. Quando os alevinos atingem cerca de 100 gramas, já podem viver na água salgada. Quando o peixe atinge o tamanho ideal, é abatido e levado para as máquinas para passar pelo processo de filetagem. E, posteriormente, a carne é pesada e empacotada. Você já pensou que em toda remessa de peixe sempre há os que são indesejados? Seja pelo tamanho ou alguma característica específica? Os peixes que fogem do padrão são triturados e transformados em ração para alimentar gado ou fertilizar a terra. Mas isso depende de cada empresa, pois algumas delas costumam dar um fim diferente para os indesejados. Esses foram alguns dos processos de produção mais estranhos do mundo. Eu fico por aqui, mas nos vemos em um próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!